5 fatos. Apoio. Motorola. Conheça a família de smartphones 5G. Bom dia, estes são os 5 fatos desta terça-feira. Hoje é 3 de agosto de 2021. Depois de duas semanas de recesso à CPI, da pandemia retoma aos trabalhos daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã, com o depoimento do reverendo Hamilton Gomes de Paula. Ele entrou no foco da comissão por abrir as portas do Ministério da Saúde para a DAVAT. A empresa, vocês se lembram, tentou negociar a venda de 400 milhões de doses da vacina ao governo brasileiro. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade o envio de uma notícia-crime ao Supremo para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado no âmbito do inquérito que apura a disseminação de fake news. O TSE também abriu um processo administrativo para apurar-se o presidente. Cometeu abuso de poder político e econômico após os recentes ataques à urna eletrônica. O novo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, toma posse hoje no Palácio do Planalto numa cerimônia isolada. Isso significa que os novos ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, e do Trabalho, o Nix Lorenzoni, vão assumir os cargos em outras cerimônias. Ciro Nogueira, aliás, uniu a ala política do governo e o Centrão para elevar o Bolsa Família para 400 reais, a contragosto do que prega o ministro da Economia, Paulo Guedes, a princípio, que tem defendido que o valor não ultrapasse os 300 reais. A dupla de velejadoras brasileiras Martini Grael e Caena Kunze conquistou o bicampeonato olímpico da categoria 49er X. Elas chegaram em terceiro lugar na regata da medalha, o que garantiu a elas o primeiro lugar na classificação geral. É o terceiro ouro da delegação brasileira em Tóquio. Mais medalha? Um dos assuntos mais comentados na internet é o bronze conquistado pelo brasileiro Alisson Santos na prova dos 400 metros com barreiras. É o primeiro pódio brasileiro no atletismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Acompanhe os canais digitais da CNN Brasil ou acesse o nosso site cnnbrasil.com.br. Você pode assinar também a nossa newsletter Cinco Fatos pelo site newsletter.cnnbrasil.com.br. Ótima terça-feira para todos nós!